Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto aí com você. E hoje a gente tem aqui um vídeo da Suécia, Jonah Dinton, acho que é assim que pronuncia, The Art of Balancing Stones, acho que ela fala de empilhar pedras, né? Eu quero convidar você para assistir esse vídeo junto comigo, vamos lá? Que interessante! Oh! Como é que você está fazendo? E é uma sensação muito boa, e é uma sensação muito boa, e é uma sensação muito boa. Como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? E às vezes, uma hora. Olha! O que é isso? Incrível gente, eu não tinha parado a pensar nisso. Que interessante gente, eu interrompi o vídeo para falar isso com vocês, assim, a gente não para para pensar nisso né, ela está equilibrando pedras, assim, ela leva às vezes minutos ou horas equilibrando pedras e depois ela fica olhando, é como o equilíbrio da vida né, engraçado que eu não tinha parado para pensar nisso. Olha, é bem interessante isso né, equilibrar pedras, parece impossível em alguns momentos, mas será que é mesmo? O que você pensa sobre isso? Olha, eu fiquei me perguntando, uma coisa que eu acho que eu nunca fiz na vida, você já fez isso? Coloca aí nos comentários, vamos continuar vendo o vídeo para ver como é que termina? Muito interessante né? E o que que levou ela a fazer isso? Trabalha muito o equilíbrio, ela né, ela tem que estar bem para poder colocar uma pedra sobre o outro, é incrível isso. Olha, olha que coisa mais linda, a natureza é maravilhosa né gente? É incrível assim, eu fico me perguntando né, Deus criou as coisas tão perfeitas, criou a natureza e as vezes a gente não tira o tempo né, para curtir a natureza ou para prestar atenção nas coisas que Deus criou. É incrível assim, é incrível assim, isso me faz pensar e você né, assistindo esse vídeo, você já colocou uma pedra sobre a outra, você já tentou fazer isso? Você já em alguma vez parou para admirar a natureza? O que você tem feito assim, você tem tirado um tempinho para você curtir as coisas que Deus criou para você? Olha, é uma ideia né, a gente tirar um tempinho para isso. Gente, eu amei esse vídeo, quero agradecer aqui a sua companhia, eu não sei se você gostou do vídeo, mas assim, sinceramente me fez pensar e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse vídeo. Fala aí para mim nos comentários, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, não esquece de curtir o vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom para você, tchau tchau gente! Fica aqui, tchau gente!